É possível fazer a vinculação de contas do Instagram com contas do Facebook. Basta você entrar no seu aplicativo do Instagram, clicar naqueles três risquinhos que você encontra logo acima do seu perfil e ir aqui em Central de Contas. Quando você entra em Central de Contas, tem essa opção aqui de compartilhamento de perfis. E nesse ponto aqui já é muito fácil, você já está quase concluindo. É só clicar em Adicionar Conta do Facebook, quando você acessa essa opção, o próprio Instagram já procura a sua conta do Facebook que possa estar vinculada ao celular ou até mesmo ao seu e-mail, endereço de e-mail. E aí você pode ver aqui, conforme eu vou marcar para vocês, que já aparecem os perfis que ele está te indicando, falando que tem alguma correlação, enfim. Os perfis que ele está indicando para você fazer a vinculação de contas. Basta você clicar na opção Continuar e o Facebook já vai abrir essa tela, informando que você vai fazer essa adição das contas, vincular o achadinho Zoom e aí você continua. Caso você veja que essas contas que o Instagram encontrou não sejam a que você quer, você pode clicar em Não Sou Eu. E aqui você vai fazer um login normalmente na sua conta do Facebook que você deseja vincular ao Instagram. E aí pronto, é o mesmo passo a passo.